Olha como é que eu tô, velho. Injusto eu perder esse jogo, velho. Injustíssimo. O que é isso daqui? Cara, injusto é eu ser calvo com 20 anos. Você jogou mal, cara. Cala a sua boca, velho. Cala a sua boca, mano. Eu tô 4-2-1 aqui. Injusto é eu ficar temperando a crema duas semanas atrás da casa e meu pau não subir. Isso é injusto. Você é horroroso. Meu pau sobe. Sua caminheta foi destruindo. Caralho. Tô dando nesse filho da puta. O cara tinha barreira ainda. Eu ganhei 100 reais. Tá ótimo. Os caras mandam a minha, amor Não quer 51, viado? Não Que é isso? Isso aqui? Coletivo, mano Ele ofereceu 50 conto pra mina donselinho nele Ela disse que não Mano Olha aí, a ovelha ofereceu 50 conto pra mina donselinho nele Olha que esculacho, viado Olha que esculacho, esse cara Olha que esculacho, cara, viado Vai lá, vai lá, vai Esses que são meus amigos Esses são meus melhores amigos Esses cu da puta, véi Acabei de ver o clipe Olha o jeito que ele fala, véi Que esculacho, véi Que esculacho esse moleque Boa noite, dona redonda Como é bom ver velho brossa reclamando no YouTube O que é isso? Tá, eu já entendi o nick dele Vai liberar as esposinhas pra deixar de Sai do meio Sai do meio Sai do meio 7k de vida, chat Eu não tenho flash, mano Meu flash é importante Noice Olha lá Eu não gostei do meu R Ai, fudeu Vem lá, vovoo É só ligar agora e correr pra cima É só ligar agora e correr pra cima Que isso? Tá, rádio? Se a pessoa tá na live, eu honro. Bom dia, pessoal. Como estamos hoje? Gente, eu me migei, socorro. Quando a pique estourar, eu vou sair correndo e vou deixar o Ders. Tá suave, tá suave. Fica aí, fica aí. A gente mata todo mundo. A gente vai morrer, velho. A gente mata, a gente mata, a gente mata. Tá, tá aí. Tá aí. Aqui, ó. Chega aí. Mata, mata esse aí. Mata esse coitado. Pileta! Pileta, pileta! Pileta, filho da puta! Ó, filha da puta! A Riot tá inventando 15 mil pings diferentes. 15 mil. Freeza, beita! Fica de quatro. Joga pro alto. Qualquer coisa, mano. Mas os caras se recusam a colocar comando de voz, mano. Os caras se recusam a falar. Eco, seu filho da puta! Para de fazer a porra do lobo! E vem pro top! Dá moral pra poteleza que ganhou! Vai pegar cinco barricadas! Em vez de pegar o dragão do vento! Que tu nem fez! Entendeu? Isso nunca aconteceria. Isso nunca... A gente 100% ganharia esse jogo, cara. Me ajuda, eu tenho um amigo que imita tu risada de forma tão natural. Você poderia mandar um salve pra ele? Pô, mano, não. Cara, é que na real eu não sei, tá ligado? Tô criando uma legião de retardado, véi. É sério, mano. Tipo, qual que é o mérito? Tipo, copiar. Isso aqui, tá ligado? WTF, tá ligado? Fala, como é que eu faço pra ganhar isso aqui? Calma, deixa eu pensar. Aham. Beleza. Fiz os cálculos aqui, rapaziada. E é o seguinte, é fecha. Calma. Tá só no começo, velho. Ah, vai se fuder. Peguei um smurf, velho. Nojento! Ninguém joga assim, velho. Na porra do bronze. FF, FF, FF Live, guys. Acabou o PC, guys. Deu um socão aqui, mano. O retorno do Quintec. O dragão Quintec está de volta e melhor do que nunca. Nossa, blá 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 blá. Cara, que barulho é esse, mano? E aí, caralho? Que porra é essa, mano? Ô, tão me dropando aqui, velho. E aí, porra? Caralho, mas quem é o corno que tá me chamando, velho? Não quero jogar contigo, irmão. Moleque, eu sei da IK Ignite, acho. Mas eu tô level 3. Se eu pegar level 4, meu Ignite tá mais dano. Agora meu Ignite tá mais dano. Ó, bola! Tá com pau! Saca, roda, caralho! Vou cortar um dedo, um dedo, ó. Um dedo é esse aqui, ó. Tá ligado? Ó, ó. Meu Deus! Tá igual antes agora. Legal. Cortou 5 dedos. Ah, não se conta tão ruim. Como seria? Sairia o filho do Muca. Faz até barulho, pô. Um hit, um hit, um hit. Vai perder barricada, ó. Vinte segundos. Você pega? Será? Quatro segundos de gold, mano. Um hit. Será que dá? Você vai voltar pra pegar? Caralho. Vai, Jogueira, vai, Jogueira. Ah, não vai dar! Ah, molequezinho, cara! Caralho! Caralho! Meu Deus! Meu Deus! Ah, não vai dar, cara! Não vai dar! Puta que pariu, mano! Que isso deu, meu não? Que isso deu, meu não? Mandou bem, calma. Calma, truta. Você mandou bem. Tô calma, mano. Tô calma, mano. Você não faz nada, cara. Eu? Tu não vai nele. Maluco, eu peguei visto na Play, velho. Ô, faz um clip pra mim dessa jogada. Pra ver o que ele fez dessa jogada, por favor. Ué? Aulas? Alguém faz um clip pra eu assistir de novo. Aulas? Você vai ver uma puta numa aula. Se você usa o escudo em mim, eu não morro, cara. Tu não usou. Usei, velho. Tu não usou. Usei, tu não usou. Usei, tu não usou. Usei, tu não usou. Esteleman é sempre acampado. Calma aí, que você pediu. Você pediu. Calma aí. Você pediu por isso. Tá ligado? Era só ficar quieto. Era só ficar quieto, o Pablo K1 262. Tá ligado? Era só ter ficado quieto, velho. Por quê? Por que que você falou? Sério. Pablo K1. Sério, Pablo K1. Sério, Pablo K1.